Olá, tudo bem? É um prazer estar com você de novo aqui. Hoje vamos falar do A-Powersoft, uma plataforma web gratuita que você pode gravar áudio, gravar a tela do seu computador, espelhar telefone no seu computador e várias outras coisas. Vamos dar uma olhada? Entre em www.apowersoft.com.br, clique em Soluções Online, dê uma olhada na vasta gama de serviços que eles oferecem para você de forma gratuita. Clique também em Produtos, muita coisa. Se você quer, por exemplo, espelhar seu telefone no computador, que eu adoro fazer isso, clique em Gravação iPhone, se você tiver um iPhone, lá no Produtos do A-Powersoft. Se você tiver um Android, clique em Gravação Android ou Espelhar Celular. Clique em Rodar Online. Se você instalar no seu computador o programa, ele vai entrar numa versão de teste. Então sempre tem que clicar para iniciar o programa online, que aí ele vai te dar gratuitamente por quantas vezes você quiser usar qualquer função da plataforma A-Powersoft. Qual dessas funções você usaria mais no seu dia a dia? Tem dezenas de coisas no A-Powersoft, né? E fala aí, comenta aqui, qual dessas funções você usaria mais no seu dia a dia? Eu uso muito espelhamento de telefone no computador. E é gratuito, tá? E eu posso gravar o que eu estou fazendo no meu telefone, passando de tela, entrando no WhatsApp. Eu gravo isso, depois ele gera um vídeo no seu computador para você passar para outras pessoas. Então muitas vezes você quer mostrar seu iPhone ou mostrar algum recurso, algum aplicativo do seu celular para alguém em vídeo. Você faz a gravação no A-Powersoft ou no seu próprio celular. Às vezes também você quer gravar uma tela do seu computador ou editar o que foi gravado, use o A-Powersoft. Me conta aqui, como é que essa ferramenta vai ajudar você no dia a dia, na sua empresa? Para mim ajuda muito. Principalmente espelhar meu celular no computador e gravar esse celular também. Espero que você tenha gostado da A-Powersoft, dessa ferramenta e até o próximo vídeo. Um abraço para você. Tchau, tchau.